Vire à esquerda A calcular uma nova rota Prepare-se para virar à direita Vire à direita Continue à direita e depois saia na saída à direita 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 Saia na saída 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 Tchau, tchau. Mantenha-se à esquerda. Saia na saída à esquerda. Saia na saída. 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 Tchau, tchau. 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 Vire-se para virar à esquerda. Vire 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 à esquerda. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL